olá amigos tudo bem? se você está chegando aqui pela primeira vez se inscreve no canal ativa o sininho para não tá perdendo os próximos vídeos a fruta do sabiá como é que está florindo muito e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.